Oi pessoal, hoje a gente vai gravar o vídeo de chocolate versus maquiagem E o chocolate também é formato de maquiagem, Sara E os dois são bons E eu já estou toda maquiada aqui, e você? E eu que é maquiada, natural, mulher E o papai já está ali com uma caixa Duas caixas preparadas Duas caixas preparadas Uma vai ter chocolate de maquiagem E a outra vai ter chocolate Não vai ter chocolate, vai ter maquiagem de verdade, né? E o dois são bons E deixa aqui o seu like E se inscreve no canal E vai papai Sarinha, eu estou aqui com a minha caixinha Cor vermelha Você quer trocar, Sarinha? Sim Já? Eu não quero Ai, eu não queria trocar, não Por que não? Eu sei, será que a minha vai ter um chocolate? Não sei Mas eu quero trocar Ai, gente, meu Deus Tá, bora fazer Pera, papel tesouro Pera, papel tesouro Pera, papel tesouro É, mamãe, mamãe Eu ganhei, tá vendo? Então, eu não vou querer trocar E você, Sarinha, não quer Não quer Vai, Rafa, para de falar Não, eu quero a minha roupa Vamos abrir É, um É, dois É, dois É, três Já Pera Você não Você não Não acredito, gente Você pegou O chocolate E o meu foi um pente de verdade, gente É, o meu foi um pente de verdade, gente É, o meu foi um pente de verdade, gente É, o meu foi um pente de verdade, gente Ai, tá duro Gente E olha, o meu foi de verdade, gente Olha, o de Sara, que lindo É feito de chocolate branco A mostra atrás É mesmo, gente Ó, chocolate branco É, ó A coisa preparou mesmo Seu seu pente de verdade Não, Saranda Tá, Saranda, que estuda, hein Nossa A outra Olha só Pegou o peito todo aqui, gente Ó Ah, eu não sei Pega um pouquinho Baleia, hein Então vamos lá Antes do nosso Bora lá, papai Vamos pegar Segundo a cachaça Tchau Tchau Vem produção Tchau E aí Cuidado Não pode Tá mexendo muito Tá Eu Vou querer trocar Mas eu Não quero Oxi Vamos pegar Papel A tesoura De novo Vamos lá Papapé Pipo Não Não Será Tá enrolando Vai trocar Eu não Quero trocar Ai meu Deus Então vamos lá É um É dois É três E já Não 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 Peraí, gente Sara Pegou a paleta De maquiagem De chocolate E olha Não 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 tem Comissões Gente Tem Ai não Sara Eu gostei Da maquiagem Mas eu queria De chocolate Pra eu comer Come Tu Não sei como comer Eu vou Não 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 Também Tá virando Ah Sara E aí Sara É bom Vamos Ai não Um pouquinho Olha só Gente Sara Pegou a paletinha De maquiagem De chocolate Sara Não 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 É ok Tu que ganhou Eu comentei Peraço Mas eu não Podia Gente Vamos Vamos Lá Não Balança Não Não Balança Não Olha Sara Deve Tá Viu Ai não E se eu Lhe dizer Que eu Não Vou Querer Trocar Não Sei Por que O meu Tiver Chocolate Mas Eu Acho Que O seu Não Vai Ter Chocolate E Eu Não Quero Trocar E Que Tiver Chocolate Vai Ter Vai Querer Fazer Pedra Papel Tesoura Então Bora Com Isso Não 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 Mostra Sara É Assim Ó Vai Fingir Que É Uma Parte Redonda Aqui Tal É Assim Mas Tem Uma Parte Redonda Aqui Tá Bom Eu Acho Que O Papai Tá Me Entrolando Como É Que Rafa Só Tá Como é isso Porque Primeiro Você Não Troca Você Nunca Troca Mas Ela Não Não Você Viu Né Pai Ó Marquete Ela Queria Trocar E Você Diz Que Não Era Tua Chance Mas O Seu Acho Que Não Vai Ter Chocolate E Eu Não Quero Trocar Eu Não Quero Trocar Olha 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 só Ele Quebra Meu Espeito Porque Aqui Ainda Tem Um Negócio Grande Não Acredito Não Rafa E Tu Pegou Um Chocolate Do Tornou Vamos lá Um Dois Três E Agora Eu Vou Quero Trocar Não Não Sabe Você Tem que Desapelar O teu negócio Vai Eu Ganhei Dessa Vez Não Para De novo Por favor De novo Tem Segunda Chance É sério Não Spike Por favor Por favor Por favor Manda um pouquinho Não Ela Ganhou Vai Vai Não Sabe Por favor Você Quando ganha Eu deixo A mamãe Vai trocar Bora lá E eu Vou trocar Agora Quero ver Eu vou Mascarar Até que fim Né Gente Olha Não Não Faz isso Não É Gente Olha O meu Batom De chocolate E o Será Verdadeiro Ó Ele é De chocolate Preto Chocolate O meu Marque Contorceu Toma Loló Muito bom Um ponto Para mim Sara Não vá fazer bagunça Na cara Não É Sara Me dá Vai Vai acabar Meu batom Não Dá Ei Mita Você ganhou Um batom de chocolate Um Dois Três E Eu Não Vou Querer Trocar E Nem Eu Então Bora Abrir Ai Olha Meu Esmalte Que lindo Ai Sara Quem quer O meu É diferente O meu Vermelho Tem esmalte E eu É de comer Meu esmalte Chocolate Deixa eu ver Como ele é Nossa 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 Cara Essa pegou Meu pedaço De mal Sim Para mim Está igual A gente Isso aqui Nossa Então meninas Está empate Então tem A do desempate Tá Tuto pegou Dois chocolates E ela pegou Dois chocolates Agora é a última rodada Eu peguei Dois Eu peguei três Dois e ela pegou Dois Mas ela pegou Três Tu pegou Dois Um pente Olha Foi dois Batons E dois Ó Foi um pente Que dois batons Foi Um batom Um esmalte Um pente E uma E um espelho E eu peguei Uma sombra Ai Então Sara Ganhou É Minha Eu peguei Eu peguei Minha 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 Parabéns Esse é o último Para a produção Tem outra ali Quer? Vamos lá Bora Essa agora é a última rodada Gente E eu vou querer trocar Dessa vez Não pode ficar olhando Para o olho do papai Eu não vou ajudar Eita Eloá Eu não quero trocar Calma aí Calma aí Eloá Troca ou não troca? Não 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 Eloá que decide Na verdade Eu quero trocar Mas eu quero trocar Mas se você trocar Tu falou antes Ela se ligou Mas eu quero trocar Vamos trocar Mas eu quero trocar Ela quer trocar Tu falou antes Que não queria É um é dois é três e 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 Gente A minha irmã favorita Bota a mão toda na frente Quebrou o chocolate A escova de chocolate A minha irmã favorita Te amo Ela te amo Ela pegou uma escova E a mamãe pegou uma escova De verdade Gente eu vou comer Não acredito Ai não valeu Eloá Era para dizer que era Para não trocar Eu disse que eu queria trocar É o que Eloá? Mas prova não Trago Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Levanta Sara Então pessoal Vocês gostaram desse vídeo Ganhou Deu um like Deu um like Deu um like Ganhou uma Se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve E se inscreve no canal number